O que aconteceu com a irmã dele? É bem expansivo nas ações dele. Quando ele tá triste, ele tá muito triste. Quando ele tá feliz, ele tá muito feliz. Quando ele grita, ele grita muito. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Cassiano Ávila, dublador do Klaus, do Blood Blockade Battlefront. Eu tô aqui pra compartilhar com vocês um pouquinho da experiência de dublar esse personagem incrível. Pra começar, falar um pouquinho do Klaus. O Klaus, ele é o líder da equipe. Por isso, ele até nem fala tanto. Ele é mais observador, ele é mais protetor e ele é muito paciente. E essa foi a característica que eu me identifiquei mais. Blood Blockade Battlefront, famoso BBB, meus amigos. Você já me viu no BBB? Não, não é nesse, não. É no Blood Blockade Battlefront. Claro que o nome desse também. Blood Blockade Battlefront ou Kaisen Sen. É uma série muito doida, eu diria. É uma série que mistura aventura, né? Aquela aventura frenética que a gente tá mais acostumado com nos animes. com uma comédia nonsense, com humor muito escrachado, com pitadas de drama muito pesado. Eu acho que ela trabalha nos extremos de tudo isso. E é uma série muito divertida de assistir. Foi uma série muito divertida de a gente dublar, de dirigir a dublagem dela. Blood Blockade Battlefront, Blood Blockade Battlefront. Olá, pessoas! Eu sou Luz Nunes, dublador, ator. E dublo no Blood Blockade o Gilbert. A coisa foi um pouquinho difícil, mas saiu. Oi, eu sou a Luana Steger e eu faço a White. Blood Blockade Battlefront. A White, ela é uma garota muito fofa. Ela é muito inteligente, esperta, cheia de atimanhas. E ela reconhece tudo, ó, só no olhar. E é uma coisa que eu me identifiquei muito com ela, porque eu pego tudo no olhar. Fala, rapaziada! Aqui quem tá falando é o dublador Caio Guarnieri. E tô passando aqui pra dividir com vocês um anime surreal. Eu me apaixonei por esse anime, eu achei divertidíssimo. Eu tive a oportunidade, nesse anime, de dar voz ao Zap. Que, cara, é um cara boêmio, é um cara vida louca. Eu brinquei muito, eu botei caco, eu botei piada. Me inspirei muito em Yu Yu Hakusho. Eu sou o Jonas Falcão, dublador do personagem Zed O'Brien, do anime Blood Blockade Battlefront. Posso dizer que esse anime foi muito divertido de fazer, porque é um personagem que sofre muito a zoeira dos outros membros da organização Libra. Ele é um dos últimos a ser largados e é literalmente deixado pelo mestre lá, meio que abandonado. E aí, claro, que a galera aproveita que ele é todo irritadinho, todo estressadinho, pra tirar uma com ele. O personagem central, o personagem fundamental dessa história é a cidade. É a cidade de Hal Saylan Slott. É nela que tudo acontece, é por causa dela que tudo acontece. Toda essa coisa muito pitoresca, muito exótica, desse encontro de dois mundos, numa cidade que um dia foi chamada de Nova York, eu acho que justamente o personagem central dessa história é a cidade de Hal Saylan Slott. Gilberto é um cara sensacional. Aquele mordomo que tá ali servindo, serve todo mundo, ele serve também pra resolver as paradas. Quando ele sai com o carro dele detonando tudo, resolve as coisas. Ele e eu temos sim algo em comum. Eu também não gosto de deixar as coisas pra lá, não. Quando eu tenho uma dúvida, eu vou lá e resolvo a parada. Galera, tudo bem? Aqui é a Viridiana Benassi. Eu sou a dubladora da Kaka, no anime Blood Blockade Battlefront. Aqui é Bruno Sangregório. Neste anime... No Blood Blockade Battlefront. Eu tive a honra, a oportunidade, mais uma vez, de dividir a direção com o meu amigo Guilherme Marques. Foi muito bacana trabalhar nesse anime. É um anime muito bonito. Ele tem, além do gráfico ser muito legal, ele tem uma trilha sonora que é um absurdo. Muitas referências. É muito legal, muito divertido de trabalhar. Eu sempre assisti muitos animes e sempre gostei de ver anime dublado e fazer esse personagem foi uma felicidade muito grande pra mim. Tanto é que eu até fui atrás dos bangas depois. Eu comprei esse box aqui com 10 volumes e tá bem divertido. Tem mais alguns outros volumes que não lançaram no Brasil ainda, mas se lançaram, não foi. E eu pude também emprestar minha voz pro Steven Starface, que é um dos participantes ali, um dos integrantes da Libra. É um cara que... Ele tem um humor diferenciado, né? O anime todo, ele tem um humor muito peculiar, muito escrachado. E o Steven, ele é um pouco mais sério, às vezes ele não entende bem as piadas e quando ele tenta, né? Quando ele procura ser engraçado, geralmente ele não é compreendido. Então eu acabo até que me vendo bastante assim no Steven nesse quesito, né? Ele tem uma posição ali de responsabilidade dentro da Libra. Ele é o segundo depois do Klaus e tem essa questão do humor que eu acho bem interessante. Eu adorei fazer essa personagem. Ela tem uma personalidade forte e ela é bem badass, mas ela tem os momentos de fofura que contrastam bastante. Mas principalmente ela gosta muito do trabalho dela, ela é muito comprometida com isso, que é uma coisa que eu consigo me relacionar bem. Eu faço personagem Fent. Cara, eu não sei por que cargas d'água me dão esses doidos pra fazer. O cara era muito louco, mas também era o rei da depravação. É aquele personagem que vai pra aquela galeria da gente especial, assim, dos personagens que dão um trabalho danado que a gente sua pra fazer, mas que vale a pena. O cara era muito louco, milhões de vozes e uma máscara sem olho. Eu sei que eu não tenho de parecido com ele, que eu não sou tão escandaloso quanto ele. Então, se eu morasse em Halcyon Slott, eu ia ser que nem ele. Eu ia ficar no meu canto, não ia procurar problemas, ia guardar dinheiro na meia. O anime, ele é muito legal, muito divertido. Ele tem uma mistura bacana de clima, assim. Ele tem umas referências que vocês vão ver quando assistir. Vocês vão sacar na hora. Umas referências muito legais. É incrível. Vocês vão dar muita risada. Bem bacana. Foi uma experiência divertida. Eu achei bem legal. Eu gosto de novos desafios. E a participação do técnico e do diretor foram fundamentais pra que o trabalho funcionasse bem. A gente contou com um elenco muito afiado, um elenco muito afim, que se propôs a entrar nesse jogo da série e que curtiu ali a liberdade que a gente tinha na dublagem, em questões de adaptações. E se identificar com as piadas, gírias, atuais, né? Mas piadas que fazem sentido com o contexto da história. Vocês fãs da série, eu vou dizer, dublar Gilbert, dar voz a esse personagem foi muito chique. E se prepare. O chato, o chato, o chato vem aí detonando. Beijo, pessoas. Valeu, do Brasil! Eu quero aproveitar e agradecer a toda a equipe da do Brasil pela oportunidade. Agradecer ao diretor Guilherme Marques pela excelente direção. Agradecer aos técnicos. E sem eles, a gente não consegue executar um trabalho com excelência. E vamos nessa, se liga que eu tô fazendo o zap, hein, rapaziada? Aí, Zé Ruela! Se liga, Zé Ruela! Então, gente, se liga em BBB, Blood Blocked, Barrel Front. Ah, moleque! Fica ligado aí, gente! Valeu! Eu espero que vocês curtam muito o anime quando ele for lançado, que vocês estejam ansiosos como eu. E é isso, galera. Até a próxima! Eu espero que vocês gostem, porque eu gostei muito de fazer. Ela é muito divertida e vocês vão se divertir bastante com ela. E deixo o convite a vocês pra que assistam Blood Blocked Battle Front, que prestigiem a versão dublada, porque eu tenho certeza que toda a equipe trabalhou com muito carinho, muita dedicação, pra levar uma dublagem de qualidade, uma dublagem bacana, uma dublagem que vocês pudessem se identificar. Um abraço pra todo mundo! Falou, galera! Até mais! Então, confiram aí Blood Blocked Battle Front, dublado na do Brasil, com muito carinho e muita alegria. E muita arte, é claro. Um abraço! Foi muito divertido de fazer. Muito obrigado, equipe do Brasil, por ter me chamado pra esse papel maravilhoso. Beijo pra todos e assistam Dublado, Funimation. Foi uma grande realização pra mim poder fazer parte desse projeto, que eu gostei muito, deu tudo de mim. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês assistam. Veja, vale a pena. E veja Dublado. E nos vemos em House on the Slot. a gente vai começar e se vêem no video. o link e eu vou deixar o link e aí e aí Obrigado.